O abacaxi é uma fruta muito versátil, né? Dá pra você fazer sucos, sobremesas, doces e até pratos salgados. Mas para garantir um abacaxi de boa qualidade, o trabalho é duro. Lá na lavoura, onde o bichinho é plantado, viu? Gabriel Almeida mostra pra você. Seja pro doce, pro suco, pro tiragosto, o abacaxi está presente em todos os lugares. Em todos os lugares mesmo. No mercado, na frutaria ou até na banca, às margens da rodovia. A fruta está entre as dez mais consumidas do Brasil. A nossa equipe veio até Jaraguá, cidade a 120 quilômetros de Goiânia, pra entender como é o processo de produção do abacaxi. O Itamar produz a fruta há 31 anos junto com a família. Segundo ele, esse ano a produção foi melhor que a do ano passado. O tempo ajudou. Mas essa vida de abacaxizeiro não é fácil não, menino. A gente vem sofrendo uns quatro anos pra cá, o custo subiu muito, né? Muito alto o custo. Mas esse ano, graças a Deus, deu uma baixada no custo e o preço tá até bom. Para produzir o abacaxi, um sistema de irrigação é montado. Mas a chuva, quando vem, ajuda. Se você plantar hoje, você tem que ter água pra molhar. Se você plantar um terreno que não tem água pra molhar, hoje, na região nossa, você praticamente não produz, né? Também esse abacaxi aqui, foi molhado duas vezes. E graças a Deus, ainda choveu semana passada, né? Então depende da água. Então um do fator principal é a água. Depois de plantar, irrigar e adubar, a fruta precisa ser envolvida com o jornal pra não queimar no sol. Aqui em Jaraguá, só são produzidos o abacaxi do tipo pérola. Ele demora em torno de 18 meses pra ficar pronto e ser colhido. Cada pé produz apenas uma fruta. Mas depois da colheita, ficam as mudas. Essas mudas vão ser retiradas daqui 90 dias e plantadas em um outro terreno. Essa muda aqui, nós tiramos o abacaxi hoje, tá vendo? Então, quer dizer, daqui 90 dias ela já vai estar formada, né? Olha essa aqui pra você ver, ó. Essa aqui já tá quase no ponto, ó. Olha a diferença das duas, tá vendo? Então essa aqui, ó, é um abacaxi que abortou ali, ó. Uma fruta que saiu esses dias atrás. Então ela já tá no ponto, ela já tem raiz, ó. Então essa aqui vai esperar uns 90 dias, mais ou menos, pra ela formar. Aí a gente tira essa muda aqui e leva pra um outro terreno. Porque não é o ideal você tirar e plantar no mesmo terreno. Aí você tira essa muda, leva pra um outro terreno, espera esse terreno aqui descansar pelo menos um ano. Aí você pode voltar a plantar aqui. Quando está no ponto, a fruta é colhida. O trabalho é manual. Os caminhões são carregados e daqui vão pra várias regiões, inclusive para outros estados. Vende pra Brasília, né? Goiânia, São Paulo. Eu mesmo tenho uma parceria com Brasília ali, com o Galico do Abacaxi, minha produção praticamente vai toda pra ilha. Mas ainda tem uns meninos que carregam aqui, uns caminhonetinhos. Então o consumo mesmo é Brasília, Goiânia e São Paulo. São mais de 150 mil abacaxis produzidos nas lavouras de Jaraguá. Além de abastecer vários mercados, a fruta também é bastante consumida na cidade. A senhora gosta de abacaxi ou não? Muito, gosto muito. Faço muita coisa lá em casa com abacaxi, faço sobremesa, suco. Adoro abacaxi fazer um churrasco, né? Muito. Demais da conta. Gosto de abacaxi e prefiro mais aquele ácido. Que aí eu como com um salzinho e tudo mais, é maravilhoso. Nesse mercado, a fruta já está quase acabando. Tem até pouco, mas daqui a um pouquinho vai estar cheio aqui, lotado. Uma promoção muito boa. É só colocar e logo vai embora? É só colocar e vender. Olha que legal, né? Eu gosto muito do abacaxi quando ele está madurinho. Você lava ele, né? Eu uso uma escova para lavar a casca, descasco. Você consome o fruto e a casca, você bate no liquidificador com água, coi, faz um suco maravilhoso. É muito bacana o suco da casca do abacaxi, é bom demais da conta, né? E sem contar que Jaraguá era muito conhecida como a capital das confecções, mas lá também é conhecida como a cidade, a capital goiana do abacaxi. Um abraço a todos vocês aí de Jaraguá, no Vale do São Patrício. E aí